Música Galera, hoje eu tô começando mais um vlog aqui pra vocês Esse final de semana é um final de semana de Fashion Week Hoje é dia 9 de setembro E aí hoje e amanhã, inclusive amanhã eu vou no meu primeiro desfile Hoje e amanhã vai ter um monte de eventos que eu vou E aí eu vou gravar um vlog pra mostrar um pouquinho pra vocês Das coisas que acontecem na cidade durante a Fashion Week E a minha primeira parada é aqui em Williamsburg Que tem uma... eu não sei nem como explicar o que é Mas é um espaço do Refinery29, que é um site de lifestyle E eles fizeram um espaço aqui dedicado a tudo Cada sala é dedicada a alguma coisa, tem alguma atividade Fazer um monte de fotos interessantes, engraçadas São experiências, parece que todo ano eles fazem isso Eu vi no Snap e aí eu vim conferir Música 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 Todas essas portas aqui são vários ambientes Alguns tem fila pra entrar Música 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 Essa fila aqui é só de pessoas pra entrar na piscina de pandinhas, só que eu não tenho companhia, então eu não vou pra fila. Olha só essa sala aqui, pós-pirucas. Eu acho que eu sou muito pequena. Marcinha, na área, estamos indo no QG, pop-up, sei lá, da Maybelline, que é, como eu falei, semana de moda, e a gente vai ali conferir o que que tem, eu não sei, eu vim no snap e daí eu quero ir, porque eu sou a louca, né? Mas, enfim, daí a gente vai dar uma olhadinha e eu sei que tem alguns lançamentos. Eu tava achando que era snap, eu tô assim, mas tem longo esse snap? Não, chegamos ali e era só até as 3 horas hoje, poxa, sacanagem, pobre é fogo, né? Achei que vai ter um dia, tipo, né? É, achei que ia conferir, vou ver se amanhã consigo vir aqui, era até, nem que que era. Vamos convidar pro private event. É, tá, vamos, mas agora a gente tem um evento que a gente foi convidado. Sim. Que é o evento da Lulus. Direita Plus. E... Que? Direita Plus. É, daí a gente vai lá. Gente, tem uma estação aqui, ó, várias lejas, vários presentes, tem Babyliss, ó, que tem pincel da Sigma, tem maquiagem, você pode pegar tudo que você quiser. Meu Deus. Ó, aqui, a Lulus é um site, aí a gente ganhou esse vale roupa, um site de roupa, e a gente vem aqui e escolhe uma peça, qualquer uma que a gente quiser. Olha só. Esse batom, que tem uma florzinha dentro. É o meu pau. O evento acabou, e eu estou voltando pra casa com uma sacola cheia de coisas. muito legal. Basicamente, Lulus é um site de roupas online, bem legal as roupas. Lulus, Lulus, sei lá. E aí tem esse evento durante a Fashion Week pra blogueiras e convidados. e tem várias marcas parceiras. Aí, fiquei tomando um drink, ouvindo música, participando de um monte de ações e ganhando um monte de coisas. Bem legal, né? Quem vai reclamar? Ok, esses foram os presentes que eu ganhei no evento da Lulus. Gente, estou no táxi, indo para o meu primeiro desfile, que é de uma marca de relógios, e depois eu vou no desfile de uma estilista brasileira, a Liana Aguilar, e depois eu vou no evento. Então, tipo, ai, estou me sentindo muito importante, assim, nessas pequenas eventos. Hoje fiz até um Babyliss. E estou muito feliz, muito feliz. É meu terceiro ano morando em Nova York. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ir num desfile e tal. Era um sonho. E espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Já cheguei aqui. Já cheguei aqui. Estou com o meu relógio da Kaibo. E tem muita gente, tá muito calor. E a gente vai entrar. Ai meu Deus. Olha quanta gente. Acabamos de sair do desfile e é uma marca de relógios. Finalmente descobrimos como se fala, que é a Kaibo, que ninguém sabe aparentemente como se fala. E ai, os relógios passavam no meio, numa esteirinha. Vou atrapalhar a foto de alguém aqui. E os modelos passavam desfilando os relógios. Foi bem interessante, bem legal. Gostou, Ana? Gostou. 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 Quinta pra ir pra ir pra sure do desfile por acazon. NA. voudra? Obrigado. Agora eu tô indo para o último evento do dia, que é um lançamento na Josefinas, que é uma marca portuguesa, mas gostei muito da apresentação da Laiana, foi um mix de desfile e apresentação, teve quatro vezes que as modelos entraram, as roupas estavam bem lindas, ela ficou emocionada e sinceramente tenho muito orgulho de ver uma brasileira estilista na New York Fashion Week, então fiquei muito feliz de ter sido convidada. E agora, último evento. Chegando aqui na Josefinas. E hoje tá rolando esse evento aqui, porque tem essa parceria da Patricia Chen, que faz essas bolsinhas, e aí foi feito o calçado com o mesmo gatinho. Inclusive ela está aqui, a parceria. Ah, perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí